Eu passei um dia no Flamengo e nós temos uma equipe que era chamada o Rolo Compressor. Tínhamos grandes jogadores, que até hoje são lembrados. Nós temos o Garcia, que era o Paraguai, o Palmeiras, o Bavão, já digo aqui o Jordão, Joel Rubens e o Benítez, que era outro Paraguai.